Mais de 3 mil pessoas foram evacuadas no fim de semana da região ocidental russa de Kursk devido à incursão do exército ucraniano. O Ministério das Emergências Russas afirmou que um total de 10 mil residentes locais já foram enviados para centros de alojamento temporário noutras partes da Rússia. A investida militar ucraniana em Kursk levou as forças de Kiev a tomar várias aldeias, a fazer centenas de prisioneiros e a forçar a evacuação de dezenas de milhares de civis. Kiev espera que a incursão surpresa na Rússia, que teve início a 6 de agosto, altera a dinâmica do conflito, que dura há mais de dois anos. Os responsáveis ucranianos têm afirmado repetidamente que o objetivo da operação não é ocupar a Rússia, mas forçar Moscova a negociar a paz segundo as condições de Kiev.